Oi, gente! Hoje eu trago mais uma finalização metade, metade pra vocês. E a comparação que eu trago hoje é da geleia de mel com a geleia de vinagre de maçã. Essa foi uma comparação muito pedida por vocês no vídeo que eu fiz, finalizando meu cabelo com a linha de mel. Tô sempre de olho nos comentários de vocês, eu não tinha esquecido. Então eu trouxe agora pra vocês. E eu tô muito ansiosa e muito curiosa pra ver como que vai ficar de verdade, porque eu não tenho muita ideia de qual que vai ser a diferença entre as duas. Eu tenho alguns palpites, mas daqui a pouco eu falo pra vocês. E eu gosto de trazer esse tipo de vídeo porque eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre quais as diferenças entre os produtos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico qual que é a diferença entre gel, gelatina e geleia. Vou deixar aqui nos cartas pra vocês. E aí, depois desse vídeo, eu fui trazendo mais vídeos nesse estilo, né? Eu trouxe um vídeo comparando o gel com a gelatina pra vocês entenderem qual que é a diferença. Depois eu fiz um só finalizando meu cabelo com gelatina, sem amassar. Esses dias eu trouxe aqui também a finalização só com óleo e gelatina. E eu acho legal ir trazendo essas possibilidades diferentes aqui pra vocês. Vocês teriam ideia, né, de como usar os produtos, qual que pode ser o resultado no seu cabelo. Lembrando que cada cabelo é um cabelo. O resultado que eu vou ter aqui no meu cabelo, se o seu tipo de cacho for diferente do meu, é claro, vai ser diferente também, né? Então eu vou dando aqui pra vocês as minhas considerações. Bora lá? Bora, então! A primeira coisa que eu vou começar fazendo é aplicar um pouquinho de creme de pentear em todo o meu cabelo, de forma geral. Eu vou usar esse daqui, que tem proteção V, proteção térmica. Por isso que eu gosto também, né, de aplicar o creme. Pra deixar o meu cabelo protegido também. Se você aí gosta de vídeos assim, comparando os produtos, né, fazendo finalização metade e metade, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos. E me conta aqui nos comentários qual produto você costuma usar mais. Você usa mais gel, geleia, gelatina? Enfim, me conta aqui embaixo o que eu quero saber. Vou fazer uma pesquisa com vocês. Então vamos lá. Eu vou começar dividindo assim o meu cabelo ao meio, pra gente deixar tudo muito bem dividido, pra gente conseguir comparar direitinho. Desse lado de cá, eu vou usar a geleia de mel. Quem assistiu o outro vídeo que eu fiz da finalização só usando mel, viu, gente, que essa geleia, ela é muito molenga. Olha só. O cheiro, gente, é mel puro. Vocês não fazem ideia. Tem muito cheiro de mel, tem textura de mel, é muito legal, olha. Ela é turbinada com mel, geleia real e própolis. E aí eu vou dividir aqui, mecha por mecha também, né, pra todas as mechas receberem bem o produto. E quando eu finalizei o meu cabelo com essa linha de mel, o que eu senti é que ela é uma linha bem leve e hidratante. Eu não sinto que ela é pesada. Já a geleia de vinagre de maçã, eu acho ela mais pesada, assim. Eu lembro que uma vez eu finalizei usando só ela, vou rifar a água, viu, gente, pra ajudar a dar mais emoliência aqui. Enfim, quando eu usei a geleia de vinagre de maçã, eu senti o quanto ela é concentrada. Eu acho que ela é mais power do que a geleia de mel. Posso estar enganada, mas assim, gente, eu vou aplicar a mesma quantidade de produto, assim. Vai ser proporcional pra gente conseguir comparar mesmo. Porque vamos supor, se eu aplicar mais geleia de mel e pouquinha geleia de vinagre de maçã, claro que esse lado de cá vai ficar mais leve, né? Então, tudo tem que ser proporcional. Gente, eu tô gostando, viu? Olha como o cabelo tá brilhoso. Tá, eu já usei ela, mas eu tinha esquecido do resultado que ela dá. Na verdade, como tá pouquinho creme, eu tô sentindo mais o efeito dela. E eu tô gostando. Nossa, o cabelo fica desmaiado. Se você for testar uma finalização desse tipo, assim, no seu cabelo, usando mais geleia, a dica é que você aplique água antes. Porque senão o cabelo fica muito seco e fica mais difícil de desembaraçar, né? De aplicar o produto. Porque não é um creme de pentear. Então ele não tem uma ação desembaraçante, né? Vamos dizer assim. Então, se você não aplica água, eu sinto que fica difícil de deslizar. Claro que tudo é teste, né? Você pode ir testando e vendo o que dá mais certo pra você. Inclusive, eu sempre recebo mensagens, né? Perguntas do tipo, Ana, o meu cabelo acostumou com o creme. O que fazer? Eu quase nunca respondo perguntas assim. Porque, sei lá, pode ser que o seu cabelo tenha acostumado mesmo. Eu nem sei se isso realmente existe, né? Tá, mas aí vamos supor, né? Que o seu cabelo acostumou com o produto. Eu sempre acho que é interessante você testar ele de formas diferentes. Tipo, usando mais água, usando menos água, Fazendo técnicas diferentes, formas diferentes de aplicar. Você sempre tem que testar todas as possibilidades do produto. Observar o clima também. Às vezes o clima, quando você começou a usar aquele produto, tava mais de boa, mais favorável pro seu cabelo. E agora tá um clima que o seu cabelo não tá adaptando muito bem. E aí você acha que é porque o produto não tá dando certo, entendeu? Então tem vários fatores que você precisa observar antes de falar o seu cabelo acostumou com um certo produto, sabe? Por que eu falei disso? Ah, é porque eu tava falando de usar mais água, menos água. Eu não estou fazendo nenhuma técnica específica. Tô só fazendo a fitagem e depois dando uma amassadinha. Não vou fazer dedo liso, nem nada. Só pra gente conseguir perceber bem o efeito do produto no cabelo. Prontinho, gente. Gente, apliquei aqui a geleia de mel em toda essa parte do cabelo. Como eu falei com vocês, não fiz nenhuma técnica diferente. Só fui aplicando, mesmo fazendo fitagem, mas não fiz dedo liso. Mas olha a definição que o cabelo ficou, gente. É um brilho, assim, surreal. Agora vamos para a parte da geleia de vinagre de maçã. Essa é a geleia de vinagre de maçã. Ela é turbinada com vinagre de maçã, pantenol e blackberry. Eu gosto muito dela pra fazer acabamento de penteado. Eu amo. Na finalização, quando eu uso, um pouquinho de forma geral, assim, no final. Sabe? Eu nunca costumo aplicar ela mecha por mecha. O cheiro dela é muito bom. É docinho também. Não tem cheiro de vinagre. Fiquem tranquilas. Ela é um pouco mais durinha do que a de mel. Mas também não chega a ser tão firme quanto uma gelatina, sabe? Como eu falei, tô usando a mesma quantidade por mecha, né? A mesma quantidade que eu usei do lado de cá. Eu amo a de vinagre de maçã pra fazer baby hair também. Ela é ótima porque você pega um pouquinho e ela rende muito, sabe? E ela deixa os cabelinhos bem modelados, mas sem pesar também. Eu gosto. A impressão que eu tenho, assim, ao aplicar, é que a de vinagre de maçã é mais concentrada. Então eu poderia usar menos. Mas como tem que ser a mesma quantidade, assim, pra comparar bem, é isso que eu sinto. Que esse daqui parece que fica mais pesado, sabe? Outra coisa que eu acho que vai acontecer é que eu acho que o cabelo vai ficar com aquele efeito umidificado, sabe? Mesmo depois de secar, eu acho que ele vai ficar com aquele brilho como se tivesse molhado. Por causa do estilo da finalização, né? Eu tô aplicando praticamente nada, assim, de creme de pentear e bem mais geleia. Acho que vai dar esse efeito. Pra quem gosta, né? Fica aí a dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Demorei, mas consegui. Eu tentei fazer umas fitas mais fininhas pra ver se o cabelo fica mais soltinho. Enfim, vamos ver aí no resultado final. Então agora eu vou esperar o cabelo secar. E eu volto pra mostrar pra vocês a diferença. Voltei. Já se passaram umas três horas. E olha como tá o meu cabelo. Ele só encolheu, assim, secou, né? Já tá quase 100% seco. Mas dá a impressão de que ele ainda tá molhado, né? Ele realmente ficou com o efeito umidificado. E antes de eu dar uma quebrada aqui no cabelo, né? Pra tirar esse efeito muito durinho. Deixa eu falar com vocês o que eu percebi já de cara. A diferença entre os dois produtos. Seguinte. Talvez no vídeo não dê pra perceber tão bem a diferença. Mas, pegando, eu percebo claramente que esse aqui tá muito mais durinho do que esse. Esse lado da geleia de vinagre de maçã. Como eu falei com vocês, ela é realmente mais power. Então, ela você pode usar em menor quantidade. Ela rende muito, gente. Um pouquinho que você coloca o cabelo já dá aquela desmaiada, assim, sabe? Mas eu achei que os dois lados entregaram muito brilho. Olha. A geleia de vinagre de maçã deixou com menos volume ainda. Claro que, assim, a diferença tá pouca de volume. Eu achei que as duas ajudam a reduzir o volume. Mas, sinceramente, eu acho que eu gostei mais da de mel. Como eu falei, né? Essa daqui eu usaria, mas em menor quantidade. Então, hoje, eu acabei preferindo essa daqui. Ficou mais macio, sabe? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um óleo, só pra vocês terem uma noção melhor do resultado, né? E vou tirando esse efeito durinho do cabelo. Mas, uma coisa que eu não percebi tanta diferença, é que, assim, o cacho ficou do mesmo jeito. Eu não achei que mudou muito a textura dos dois lados, né? No sentido de, tipo assim, os dois cachos ficaram parecidos, né? Com os dois produtos. Entende o que eu quero dizer? Porque quando eu finalizei com o gel e com a gelatina, de um lado, né? O cacho ficou mais aberto. Do outro, o cacho ficou mais fechado. Mas, aqui, eu percebo os cachos do mesmo jeito. Outra coisa. Esse lado de cá tá mais molhado. Esse aqui secou mais. Esse aqui secou menos. Agora, o cabelo tá extremamente macio. Vocês não fazem ideia. Eu tô chocada com a definição, né, gente? Eu não fiz dedo liso, nem nada. Eu gostei. Eu acho que eu vou usar mais essa geleia de mel, viu? Pra finalizar o meu cabelo. Ah, gente. Eu não vou secar meu cabelo com secador. Como eu fiz no outro vídeo, né? No outro vídeo, eu também não sequei. Pra vocês conseguirem perceber melhor o resultado, né? Porque o secador, ele acaba dando uma desmanchada, né? Uma alterada. Eu quero deixar desse jeito. Pra vocês verem melhor o resultado. Me conta aqui nos comentários. Qual dos dois lados você gostou mais, né? Qual você usaria? Ou qual desses dois produtos você tem? Que você gosta de usar? Vamos lá os comentários aqui pra gente trocar dicas também. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!